Vamos falar sobre a coragem. Ter coragem não é ausência de medo, não é não ter medo. Ter coragem é você ir mesmo com medo. Muitas pessoas esperam ter 100% de coragem para poder dirigir, para poder realizar algo que está inseguro. O que você precisa fazer é trabalhar mais probabilidades e menos possibilidades. A possibilidade são imagens que passam na sua mente. E as possibilidades são infinitas, porque a imaginação é infinita. Então se você imaginar o que pode acontecer, pode acontecer qualquer coisa. Cair um avião, pode cair as quatro rodas do carro, pode haver tudo o que você pode imaginar. Uma imaginação é ilimitada. E isso acaba te impedindo de dirigir. Já a probabilidade, você começa a analisar um pouco mais de como você está realmente. Se você está perdendo o controle do carro ou não, se você está se perdendo nos pedais ou não. E caso você não esteja, você vai ser um pouco mais racional e vai trabalhar melhor todos os seus sentimentos. Porque você está trabalhando com probabilidades. Então você vai pensar, qual a probabilidade de eu perder o controle do carro? Ah, é pequena. Nas minhas aulas isso não está acontecendo. No meu treinamento isso não está acontecendo. Então é sinal que eu já posso dirigir sozinho. Então seja um pouco mais racional e um pouco menos emocional. Não trabalhe com possibilidades, trabalhe com probabilidades. E lembrando, ter coragem não é 100% sem medo. Não espere ficar 100% sem medo para começar a fazer algo diferente. Se der medo, vai com medo mesmo, tá bom?